Na última sexta-feira, dia 31 de dezembro de 2021, o governo federal publicou no Diário Oficial da União a medida provisória com o reajuste do valor mínimo do salário mínimo, que começa a valer a partir de 1º de janeiro. O salário mínimo tem uma peculiaridade. Então o que acontece? Tem um dispositivo constitucional que determina que o governo tem que fazer o reajuste do salário mínimo no começo do ano, ou seja, tem que anunciar no último dia para que entre em vigor a partir do dia 1º. Então o que está acontecendo é apenas a reposição da inflação do período dos últimos 12 meses através do INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, editado pelo IBGE. Então esse indicador é que traz aí a possibilidade de fazer a correção. Então nesse ano para 2022, o que nós observamos é que não vai haver aumento do salário mínimo, apenas e tão somente o reajuste provocado pelas perdas da inflação para que haja uma recomposição do poder de compra do trabalhador. Dessa forma, o valor de R$ 112 correspondentes a esse aumento é apenas um reajuste, não influenciando dessa forma no aumento do poder de compra da população. A reposição do índice inflacionário é justamente para que ele não tenha perca ao longo do ano. Então é apenas para repor o seu poder de compra. Então é esse reajuste. Por isso que a Constituição determina isso, para que não haja uma defasagem muito grande e haja um poder, uma perda muito grande no poder de compra do trabalhador. Obrigado. Obrigado.